Uma tradição de família, viver o sírio intensamente, então desde pequeno foi criado dessa forma. Entender que mês de novembro, a gente celebra em outubro o sírio de Nazaré no centro de Belém, em novembro os olhares se voltam para Icoraci para viver de forma intensa essa festa. Quase da mesma forma, porque o sírio de Icoraci foi criado nesse intuito, de se assemelhar em estrutura, em quantidade de dias, o sírio de Nazaré. Então para a gente é a mesma intensidade de viver os dois sírios. Então em novembro é hora de voltar, olhar para Icoraci para viver também essa grande festa, em honra da Virgem Maria. Estou repassada essa devoção de geração em geração na minha família. Não é à toa que a maioria da minha família é católica e como eu disse, a gente vive intensamente essa questão do sírio. Enquanto a uma história muito particular, por exemplo, eu perdi minha mãe há pouco mais de três meses. Então ela, de o que ela que me ensinou a rezar, ela que me ensinou a ser devota de Nossa Senhora, ela que me ensinou a ter esse amor, a ter essa dedicação pelas coisas de Deus. E Nossa Senhora é aquela que nos ensina a fazer a vontade de Deus, a viver esse momento, a viver esse momento de uma forma tão intensa. Porque, como eu disse, é de mãe para mãe. Então a minha mãe me ensinou a amar essa mãe. O sírio, ele faz parte da minha vida. Então, desde criança que eu participo da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, dos sírios, assim como do sírio de Nazaré. Então isso é algo que vem desde a infância. Cada sírio não é o mesmo. Fica alguma coisa parecida com o do ano anterior, mas não é sobre vários aspectos. Digo que a nossa fé é renovada. A minha e de tantas outras que eu vejo. Por tudo que eu ouço e também consigo sentir. Então é uma emoção que a gente vive a cada ano, quanto família. A guarda de Nossa Senhora, ela é um instrumento de Maria. Aos olhos da fé, nós enxergamos desta forma. E estamos aqui para servir. E da melhor forma possível. Trabalho gratuito, por assim dizer, voluntário. Eu amo estar na igreja como guarda, servindo na medida do possível. Se pudesse, estaria aqui sempre, mas nem sempre é possível estar. E eu digo que os meus pares, os meus irmãos guardas, também pensam desta forma. É, em outubro, né, acontece o sírio de Belém, o sírio de Nazaré. E logo após, quando a maioria das pessoas de Belém já estão pensando no Natal, aqui a gente morador de Coraci já pensa no sírio de Nossa Senhora das Graças. Então, a partir, depois do sírio, que a gente vai pensar no Natal. Então, terminou o sírio de Belém, a gente já vive a expectativa do sírio de Nossa Senhora das Graças. E as ruas ficam enfeitadas, nós recebemos visita no nosso distrito, tem pessoas de tudo que é lugar, conhecer e despreciar nosso sírio.